Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Investidor 3.0 Tem que pagar impostos sobre dividendos? Sim, diz Paulo Guedes Pois é, Paulo Guedes já pronunciou aí que vai fazer com que as pessoas paguem também impostos sobre o PIX O que mais que vem pela frente? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui Muito obrigada Leandro, continue assim Vamos dar uma olhadinha na nota que foi dada para a imprensa junto aí às falas de Paulo Guedes Acompanhe comigo na tela do vídeo O ministro da economia, Paulo Guedes, voltou a defender uma ideia que causa calafrios em analistas, investidores e empresas de capital aberto A taxação dos dividendos Tem que pagar impostos sobre dividendos sim Afirmou de modo firme durante sua participação no evento investidor 3.0 Promovido pela Empiricus e pela Vitrio Guedes tocou no assunto quando lhe foi pedido para avaliar as chances de criação do imposto sobre transações digitais O tema é recorrente no noticiário político e econômico por ser apontado como uma alternativa para cobrir parte do rombo nas contas públicas Eu não gosto muito de impostos Disse Declarando-se um seguidor do princípio de que não pode haver taxação sem representação Isto é Todo imposto deve ser aprovado pelos representantes do povo Além disso, destacou a linha do governo Somos liberais, não aumentamos impostos Disse Não posso aumentar impostos para financiar um Estado que foi corrupto Ineficiente e que gasta mal Disse Foi nesse ponto de sua participação no evento da Empiricus e da Vitrio Que Guedes tocou espontaneamente no tema dos dividendos Só vai pagar mais impostos quem não pagava nada Emendou E defendeu a taxação dos dividendos hoje isentos de impostos Quem não paga, vai pagar Quem já paga, não vai pagar mais Definiu Nós também hesitamos De alguma forma, não conseguimos viabilizar as privatizações Afirmou durante sua participação no evento Investidor 3.0 Promovido pela Empiricus e pela Vitrio E aí você vê que o Paulo Guedes Além dessa entrevista que foi dada para a imprensa agora também Para o Tecnoblog, ele também faz o seguinte comentário O ministro da Economia voltou a defender a criação de impostos nos moldes antigos CPMF Isto é um tributo sobre transações financeiras Em uma conferência online realizada na quinta-feira de 2019 O ministro declarou que pretende abordar o assunto após segundo turno das eleições municipais O PIX, como vocês sabem, hoje para as pessoas físicas nós temos direito a 30 transações Totalmente grátis Logicamente que limitada por horário, valores, dependendo do pacote de serviço que você tem hoje com o seu banco Não vai ultrapassar também os seus limites E vocês sabem muito bem que com o PIX você pode cadastrar as chaves PIX Que é o CPF, o telefone, e-mail ou chave aleatória e ainda mais o CNPJ E com isso, o Paulo Guedes pretende criar uma CPMF digital Buscando nas transações PIX Também, também Vamos ver o que o governo pretende Os deputados irão pautar Essa medida que vai ser criada pelo Paulo Guedes e sua equipe Junto às instituições Para poder ganhar mais fôlego junto a essas transações digitais Vamos esperar para ver o que vai acontecer E juntos trazer as notas para vocês aqui no nosso canal Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso canal E agora, Leandro, dentro do quadro As rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus